Bom, vamos continuar a República de Curitiba! Eu tô muito feliz, eu ganhei meu dia anteontem, aliás, ontem cedo, quando eu viajei no mesmo avião que o Deltan Dallagnol. Ah, eu tenho orgulho dessa Curitiba, eu tenho orgulho do que nós fizemos aqui em Curitiba. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e toda a força-tarefa, o Brasil deve muito a essa gente. Nós precisamos, o país tá embaçado, né? Fala sério. O que tá acontecendo politicamente hoje, coisa horrorosa, Deus o livre. Vocês já pararam pra assistir um pouquinho dos debates na Câmara dos Deputados? Parece que é um bando de louco. Você parece que tá num sanatório. Fala, o que é que essa gente tá fazendo aí? Um bando de louco, tem umas loucas lá, a Gleisi, a Maria do Rosário, e mais uns birutas lá. Meu Deus, eu não... Olha, esse é o país que eu custo reconhecer. Nasci aqui, mas não era assim. Espero não morrer num país assim, espero que as coisas mudem e que o país seja mais bem controlado no futuro. Seja por que partido for, seja por que presidente for. Mas nós precisamos um pouco de paz. Agora o que nós precisamos é muita ufologia. Verdade? Então... Hã? Não ouvi. Aê! Eu quero que vocês recebam, batendo lata, gritando e assoviando, ao nosso querido amigo Stephen Basset. Uhul! Stephen! Grande Stephen Basset. Ele é um monstro da ufologia americana. Ele fez não apenas um, mas dois congressos de ufologia como nunca se viu no mundo. Durante uma semana inteira, ele reuniu ufólogos, testemunhas civis, militares, políticos do mundo inteiro para debaterem ufos. Eu tive a oportunidade de estar com o professor Pickler, em 2013, no Adiências Públicas sobre Abertura, em Washington. No clube da imprensa de Washington. Detalhe? Que fica a três quilômetros da Casa Branca. O que vocês acham disso? Então, é um cara que merece todo o nosso respeito. Eu saúdo você, meu irmão. Muito obrigado por ter vindo lá dos Estados Unidos para cá. Essa é a sua casa. Somos todos os seus amigos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu vim entregar uma mensagem ao povo brasileiro. Teve um desenvolvimento importante nos Estados Unidos e, como consequência, algo profundo pode chegar logo, em breve. Brasil é uma nação importante, é a nono maior economia e a quinta maior país no mundo. Os militares brasileiros estão engajados proativamente na questão extraterrestre. E o país teve muitos casos importantes e há muito interesse popular no fenômeno relacionado a extraterrestres. E qual é esse desenvolvimento? E qual é esse desenvolvimento? As pessoas dentro do complexo de inteligência militar, nós tornamos uma decisão que era hora do complexo de inteligência militar se tornar uma parte aberta desse processo de divulgação. O que é divulgação? O D, em letra maiúscula, divulgação, é um reconhecimento formal por chefes de Estado de nações da presença extraterrestre engajando com os seres humanos. A raça humana é uma confirmação esperada há muito tempo e o evento mais esperado na história humana, a confirmação de que não estamos apenas sozinhos nesse cosmos. Qual que é a razão dessa decisão? O grupo de pesquisa Paradigm Research Group acredita que essas pessoas, nesse complexo de inteligência militar, se convenceu que Hillary Clinton seria a primeira chefe de Estado a confirmar a presença extraterrestre depois de ser eleita. Também estavam convencidos que após a divulgação, o presidente e outros líderes políticos, eles colocariam toda a culpa da verdade do embargo da extraterrestre no complexo de inteligência militar. Eles seriam colocados como vilões nessa saga histórica, mas eles se veem como vilões e não como defensores do país. Consequentemente, eles trabalharam para criar um plano não-governmental, onde um grupo surgiria para investigar o fenômeno extraterrestre e as tecnologias relacionadas e trazer informações relevantes ao público, e essas informações seriam reveladas pelo governo, por esse grupo privado. A origem interna desse grupo novo não seria propagada. Os apoiadores dentro do departamento de defesa não seriam conhecidos. E a estrutura de comando também, dando aprovação, não seria conhecido. Em outras palavras, o motivo principal era substituto para as relações públicas. Por que esse grupo estava convencido das intenções da candidata Clinton? Em dezembro de 2014, os artigos começaram a ser publicados sobre a conexão entre a candidata Clinton, o seu marido, o presidente Clinton, o gerente de campanha, John Podesta, e os fenômenos relacionados a ovnis. 400 artigos seriam publicados antes da eleição. Esses são apenas alguns desses artigos. Isso foi lançado pelo grupo Paradigm em 2014. O grupo está por trás desses artigos que foram divulgados por intenção. Iniciando em fevereiro de 2015, como consequência, Clinton, John Podesta e o presidente Obama começaram a fazer declarações limitadas e controladas sobre ovnis e o processo de divulgação. Isso duraria 16 meses. As pessoas dentro do Departamento de Defesa estavam cientes do esforço do presidente Bill Clinton para liberar os arquivos de ufologia ao público durante o primeiro mandato dele, em 1993 a 1996. Eles sabiam do efeito do presidente Clinton foi bloqueado e um relatório foi bloqueado, falso foi bloqueado, pela Força Aérea em 1997. E a esposa de Presidente Clinton não estava feliz sobre isso. 20 anos depois do seu marido não ser presidente, agora ela conseguiria o legado negado pelo seu marido. A primeira indicação de um grupo estava sendo formado para ir a público se tornou em 27 de março de 2016 durante uma entrevista do músico Tom DeLong, pelo repórter John Knapp, investigativo no show Coast to Coast AM. Nesta entrevista, Mr. DeLong indicou que ele estava se encontrando com autos oficiais de defesa e agências e que ele ia engajar em questões extraterrestres. Ele indicou que DeLong era músico, rock and roll, estrela, um empresário de sucesso. Ele vendeu 30 milhões de CDs, Angel and Airways. Os mileniais, eles seguem e estão estudando essa questão desde o ginásio e ainda encontrando com autos oficiais no departamento de defesa. Mas ele indicou nessa entrevista que logo seria publicado um livro conectado a esse projeto Máquinas Secretas em Busca das Sombras foi publicado um mês depois, em abril de 2016. Esse projeto era real, mas ainda não tinha sido divulgado. A próxima pista que um grupo estava sendo elaborado foi liberada por Wikileaks e milhares de e-mails do computador de John Podesta, que era o gerente da campanha. E quase 100 desses e-mails mencionavam ovnis ou Tom DeLong. Isso criou um problema para o projeto que precisava de alguns ajustes. DeLong até entrevistou o Podesta antes da eleição. A Paradigm Research Group acredita que o plano era anunciar que o grupo, logo depois da eleição da senadora Clinton, a presidência, A presidência, entregar informações importantes ao New York Times, resultando nos artigos publicados em dezembro de 2016. E foi bem estabelecido no domínio público, num momento em que a presidenta eleita Clinton entrasse na Casa Branca, mas isso, em 1º de janeiro, mas isso não aconteceu. E demorou 11 meses para uma decisão ser tomada para ir à frente. Em 11 de outubro de 2016, a Academia de Artes e Ciências das Estrelas, To the Stars Academy, lançou o seu site e publicou um vídeo introdutório. O que foi anunciado em 11 de outubro de 2017 foi inédito. A Academia é o grupo mais poderoso de pessoas já juntado para endereçar publicamente o fenômeno extraterrestre, mas introduziu apenas alguns deles. A equipe inclui oficial de inteligência de casos do Departamento de Defesa, o Luiz Elizondo. Um membro sênior do Serviço de Inteligência do CIA, Jim Semivan, um pesquisador com cinco décadas de experiência do Complexo de Inteligência Militar, o Dr. Hal Puthoff, um diretor de Programa para Sistemas Avançados na Lockheed, Programas de Desenvolvimento Avançado, conhecido como Skunk Works, Steve Justice, que foi, ele disse publicamente, nós já temos a tecnologia para levar o ET para casa. um assistente adjunto da Secretaria de Defesa de Inteligência, Christopher Mellon, um executivo de carreira com o CIA, Dr. Norm Kahn, e mais quatro pesquisadores, Dr. Colm Kelleher, Dr. Adele Gilpin, Dr. Rolp Knapp e Dr. Gary Nolan, que já foi substituído recentemente. nada como isso aconteceu em qualquer país, em nenhum momento antes. Nos próximos 60 dias, a academia deu entrevistas ao New York Times, informações e documentos que resultaram em duas histórias importantes publicadas na página frontal em 16 de dezembro de 2017. Os artigos foram escritos por Helen Cooper, Leslie Keane e o vencedor do Pulitzer Prize, Ralph Blumenthal, os mesmos autores na página, na manchete. Isso acontece a cada 20 anos. Esses artigos, eles revelam muitas coisas que houve uma investigação de OVNI no projeto em 2017 a 2012 que era chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaça Aeroespacial. O governo dos Estados Unidos está investigando OVNIs, veículos acidentados e corpos de extraterrestres e tudo mais todos os dias de cada semana, de cada mês, de cada ano, desde 1950, pelo menos. Mas este programa foi anunciado agora, recentemente. Também foi anunciado que o programa foi financiado e criado à solicitação do líder do majoritário no Senado, Harry Reid. e ele tinha uma influência muito grande sobre o orçamento do Senado e Reid foi encarajado pelo bilionário Robert Bigelow para promover o projeto ao Pentágono. Lembre desse nome. Foi anunciado que o Bigelow Aeroespacial Aeroespacial Os Estudos Espaciais Avançados colaborou com este programa de identificação de ameaças aeroespecial. Lembro desta palavra, a TIP. E também foi revelado que um membro da academia, Luis Elizondo, ele foi o diretor desse projeto e também que o Dr. Cole Kelleher, que ele havia sido o diretor associado deste projeto. Luis Elizondo saiu em 2012, trabalhou por alguns anos no Pentágono e ainda fazendo algum trabalho neste programa que não estava mais sendo financiado e imediatamente se juntou a essa academia. E também foi revelado novas informações sobre um incidente de OVNI em 2004 na costa de Bahá, México envolvendo um grupo de porta-aviões. algumas coisas eram conhecidas nesta comunidade, não muita coisa, mas alguma coisa havia acontecido. Algumas pessoas tinham dito alguma coisa, mas agora foi completamente revelado ao mundo pelo New York Times em dezembro de 2017. E nesse dia, vai para a história, seus filhos e netos vão ler sobre isso. As informações incluíam a primeira filmagem da câmera sobre OVNI que foram interceptados por aeronaves militares na história. Agora, deixa eu acrescentar aqui. A Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Canadense, do Peru, da Rússia, do Reino Unido, todos esses estavam mandando aviões para o ar para verificar esses fenômenos. e eles filmam quando eles fazem isso. Por quê? É muito simples. Se você quer descobrir por quê, vai para o aeroporto de Curitiba, aluga um avião de dois bimotor, voe e voe sobre a Argentina. É só voar e pôr volta da Argentina. Adivinha o que vai acontecer? Muito simples. Dois jatos argentinos estarão do lado do teu avião. e você vai olhar e o piloto argentino vai fazer isso na sua janela. E você vai dizer é. Então, eles atiram na frente de você e você aterriza. É isso que iria acontecer. Há alguns países que nem te avisam, simplesmente iriam derrubar você. Se você vai fazer isso, e você é da Força Aérea Argentina, você filma isso. Eles põem as câmeras dentro onde estariam as armas, mas eles faziam isso lá nos anos 40, 50, 60. Então, eles chamam de câmeras de armamento porque se você enviar um avião para um OVNI e as coisas e você derruba e de repente é o vice-presidente da Argentina que está indo de férias, você tem um problema de relações públicas, é melhor ter um registro disso, desse incidente. ou se vê uma aeronave indo 8 mil quilômetros por hora para, você não tem simplesmente o avião aterrubar e trazer o piloto e perguntar ao piloto você quer desenhar o que você viu? Você pode desenhar, por favor, você filma. Há milhares e milhares dessas filmagens de qualquer país desenvolvido voltando 70 anos. Há alguma indicação que o Chile tem pelo menos uma filmagem de 2014 e estou investigando isso. Parece que foi acidental, não foi uma interceptação, mas um helicóptero estava voando e de repente disseram o que é isso? Vamos filmar isso. Então, por enquanto, essa filmagem para o New York Times juntamente com outros dois clipes desclassificam pelo Departamento de Defesa dado a Luísa Elizondo para ir à academia e depois entregar isso ao New York Times para ser divulgado no site do New York Times e outros lugares e visto por milhares de pessoas a primeira vez na história. E o que mais atraiu a atenção envolveu esse grupo de porta-aviões do Nimitz em 2004. Isso é histórico. Então, para vocês que já viram isso, aqui está um clipe. o clipe completo está ali, mas eles liberaram um pouco só para você entender a mensagem. Espera um pouquinho. Deve ser o CIA. Vamos tentar de novo. LTS They're all going against the wind. The wind's 120 knots far west. Olha that thing, dude. That's not our L&S, though, is it? It's not. It's not our L&S, dude. Well, if there's another thing, it's rotating. This was a tic-tac video. No wings, no exhaust, no heat, this was forward-looking infrared radar, no heat. It was flying. It was a tic-tac voador. And... Well, let me go a little further here. Let me go a little further here. And more information were revealed, além of this significant incident, this group of port-a-vióis. Permita que eu elabore mais. O grupo de port-a-vióis estava em treinamento. O navio de vigilância, com todo o equipamento, era o Princeton. Princeton, com toda... Ele podia captar uma águia a 50 milhas. E o Princeton havia... Estava tracionando esse... Estava vigiando esses aeronaves. Ele disse que tinha uma frota deles, 70, 80 deles. Mas isso era porque o NEMETS, o grupo de porta-avisões, não chegou por alguns dias. E quando esse grupo de porta-aviões chegou, disse que tinham... Mandaram aviões para observar essas coisas que eles estavam vigiando há dias. Esse é o tamanho dele. Eu quero ver aqui se eu consigo... Esse é um exemplo do avião que estava em perseguição. Então, você tem uma ideia. Qual que é o Princeton View? Aquela coisa... Foi vista no radar avançado, que estava pairando sobre o mar a 20 pés. Não tinha propulsão, não tinha exaustão. E depois foi para cima a 80 mil pés, na vertical. E depois foi diretamente para baixo e parou imediatamente sobre o mar em um segundo. Alguém poderia sugerir algum país nesse mundo que pode fazer isso? Peru? A Itália? O Egito? Ou os russos malvados? Ou os chineses poderosos? Não. Ninguém tem essa tecnologia. Por quê? Porque é de outro planeta. Bem, é controlado por entidades de outro planeta. Em outro planeta. Não há debate sobre isso. Mas eu ouvi todos os argumentos e outras sugestões de pessoas que não acreditam que têm extraterrestres. Então, isso foi revelado no New York Times na história, mas ficou melhor. Porque a história também tinha uma segunda história que incluía a revelação de um dos pilotos que inicialmente viu o Tectar diretamente e visualmente com o Commander David Favre. Ele é um piloto de Top Gun na Força Aérea Americana. Ele foi entrevistado e essa entrevista foi publicada. Esses dois artigos são de importância histórica. E eu vou elaborar mais um pouco. Seria importante entender que agora, nos Estados Unidos, há dois eventos históricos que estão acontecendo. Um deles é político e um deles é exopolítico. A história política envolve o presidente dos Estados Unidos. A crise constitucional, plural, a crise no plural está consumindo a classe política inteira e a mídia. Porque é realmente importante. Agora, eu devo acrescentar outros países, outras nações, não vou apontar nomes, mas tiveram algumas crises políticas envolvendo os chefes de Estado. Eu tenho ciência disso. isso acontece. Então, não estou reclamando. É que nunca aconteceu para a gente, para nós. Richard Nixon, Bill Clinton, não. Esse é o negócio. Esse é o caos, a crise que ninguém sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos. E essa é uma grande história. Mas tem uma outra história, que é a história que estou te contando agora. E se não fosse pela política história ou a tempestade, eu gosto de chamar de tempestade uma categoria 5 furacão sobre Washington, D.C. que se não fosse por essa tempestade, a fenômena extra, os desenvolvimentos seriam as maiores histórias ainda agora no mundo, mas são empurrados de lado. e a academia está andando, está desenvolvendo seu programa lentamente, porque você não vai no meio da tempestade e você cospe no vento. É uma metáfora. Ok? Você vai estar coberto de cuspe. É o que você tem que esperar, é o que eles estão fazendo. E sob diferentes circunstâncias, essas revelações seriam a história principal no mundo. mais de 500 artigos nos jornais foram publicados relacionados ao To The Stars Academy e a esses artigos que foram publicados e todas elas estão vinculadas no site da PRG e você pode ler cada um deles e cada um deles pode ser traduzido em português. Obrigado, Google. Não é surpreendente, houve alguns desenvolvimentos por causa desse evento, desse grupo que foi formado de membros anteriores militares. a marinha foi colocada em uma posição embaraçosa pelos artigos da New York. Eles esconderam esta verdade por 13 anos. Os pilotos e os membros da equipe foram avisados a não discutir os eventos. A marinha tentou mitigar essa situação com duas ações positivas. Recentemente, primeiro foi anunciado que os pilotos da marinha foram dados novos protocolos para reportar visões, visualizações extraordinárias que seriam catalogadas. Então, eles foram reportados nos 40, 50, 60 e agora não façam mais isso. Não gostamos disso. Você pode perder as suas asas e vamos colocar você num escritório em Dakota do Norte. E os pilotos de aviação civil falaram você não vai voar, você vai trabalhar no McDonald's. então eles se calaram, exceto que milhares deles foram para o Dr. Richard Haynes que trabalhava na NASA e contou para ele sobre as suas histórias que estão numa base de dados enorme que se torna parte desta questão a qualquer momento. 3.500 milhares de pilotos que já reportaram isso, mas a Marinha fez algo positivo também. Eles também mencionaram que eles iam catalogar que esses sites não estarão disponíveis para você agora. Mas em segundo lugar, a próxima coisa que a Marinha fez, meu pai estava na Marinha por 30 anos e quando eu era criança eu fiz modelos de navios, diferentes tipos de barcos e eu flutuava eles perto de casa numa lagoa e eu afundava com rochas e é por isso que eu não segui o meu pai na Marinha. Mas a Marinha confirmou que essas filmagens da área de atiragem dada por Luiz Elizondo foi de aeronaves da Marinha envolvia ovnis. por que isso é importante? Isso aconteceu recentemente desde outubro de 2017 a internet sendo a internet nós amamos não pode viver com ele sem ele. Muita gente que não são confiados pelo governo o meu governo mente muito sobre muitas coisas. O congresso está em 9%. Talvez o governo no Brasil fique em 9%. 9% nos Estados Unidos isso é muito baixo. Então essa academia foi atacada na internet por pessoas anônimas Luiz Elizondo era uma fraude que os vídeos eram falsos. Eu entendo. Eu espero isso. Os Estados Unidos mentiram aos soldados no Vietnã e no Iraque também mentiram aos soldados sobre ETs por 70 anos têm mentido. Então quando 10 quando eles se tornam público um grupo eles dizem aqui está a verdade. As pessoas estão dizendo eu entendo mas a verdade é verdade. É igual gritar lobo é uma história se você gritar lobo o lobo no final ele virá e você estará morto e se você mente e mente e mente quando você finalmente fala a verdade quem que acredita em você? Isso não importa se estamos falando sobre crianças estamos falando sobre a nação mais poderosa com 10 armas nucleares estamos falando sobre e agora você começa a falar a verdade e as coisas estão tão confusas ninguém acredita isso não é bom mas a marinha disse tudo bem então muito da crítica foi eliminada muito bom marinha obrigado então enquanto as circunstâncias estão a academia a agenda houve algum progresso para a frente eu quero que você saiba que chegamos aqui em 8 de junho de 2018 o membro da equipe do Dr. Hal Puthoff ele falou a sociedade de exploração científica associação internacional de visualização remota nos Estados Unidos em Las Vegas e falou nos 50 anos pela primeira vez sobre o ovnis ele disse que o motivo que ele nunca falou sobre isso antes mesmo que ele conhece isso há décadas é porque talvez isso poderia danificar as expectativas da carreira dele isso não é apenas verdade mas tem muitos professores universitários políticos NASA e outros trabalhadores que é verdade então obrigado Hal em 26 de julho de 2018 a Tildestard anunciou o Adam pesquisa de projeto Adam e Earth Tech International para aquisição e análise de dados de materiais o projeto o foco é a coleta e avaliação científica de amostra material obtida através de relatórios confiáveis de ovnis as implicações do início nós aprendemos que Bigelow Aerospace estava fazendo a pesquisa principal e criou um laboratório especial em Las Vegas para fazer a pesquisa sobre metamateriais então o que eles obtiveram eles estavam em posição em alguns materiais e alguns pelo pentágono que foram dados mas sobre ovnis conforme o pentágono tinha dado muita gente estava interessada nesses materiais eles poderiam vir de uma aeronave mas não não houve muita investigação sobre isso porque isso está acontecendo aqui a crise política aqui então mas tudo bem então em 31 de maio de 2019 alguns de vocês gostam do History Channel teve seis episódios sobre não identificado sobre a investigação da investigação de ovnis da academia e isso abriu para um público ainda maior e o History Channel mostrou esses programas novas seis vezes e mostrou várias vezes porque eu estou em algum desses programas então eu gostei disso o Nick não está mas eu estou então em 2019 mas em junho os membros dessa equipe do Two Stars e os testemunhas do pilotos tinham mais testemunhas um permaneceu anônimo porque ela quer outros vieram a público eles deram briefings reuniões a membros do congresso e pelo menos um ao presidente os membros do congresso incluem o senador Mark Warner a senadora Jean Shaheen e o congressista Mark Walker e eu aprendi sobre isso mais ou menos nessa época fiquei sabendo disso eu estava na Califórnia por uns três anos depois de esconder em Londres por oito meses depois da eleição porque eu estava em depressão e eu gosto de Londres eu amo Londres muitas vezes eu fujo para lá e eu escondo lá no em algum lugar até que a tempestade passe Walker Walker Deus que abençoe ele pegou esse briefing e ele falou vou escrever vou escrever ao Richard Spencer sobre essa informação e essa informação incluía esse metamaterial metamaterial que significa que não é rocha é manufaturado fabricado e poderia ser fabricado aqui na rua em uma empresa em Curitiba a não ser que seja bem legal em que eles não sabem como é fabricado eu vou voltar nisso daqui a pouco em julho 7 de julho de 2019 a academia anunciou que tinha adquirido múltiplos pedaços de metamateriais então eles provaram isso pela primeira vez e um arquivo de análise inicial e pesquisa para o projeto de pesquisa Adam e nós aprendemos que um pedaço desse material era de Linda Moulton Howe que está fazendo esse trabalho por 50 anos eu faço por 23 anos como ela fez por 50 anos eu não sei porque eu quase tive um colapso nervoso colapso nervoso traduz sim então eles pagaram 35 mil dólares pelo seu pedaço pedaço de metamaterial ela tinha por muitos anos ela deu ao laboratório e até mostrou ao exército e eles tiveram por um tempo mas eles precisam então eles pagaram então eles pagaram 140 reais por esse pedaço de metamaterial isso pode ser interessante de certa forma então em 8 de agosto de 2019 a academia anunciou um acordo de marketing com a True Clear Global para desenvolvimentos conjuntos para soluções tecnológicas avançadas um grupo privado um grupo privado formado do complexo militar e militar está fazendo parcerias com empresas públicas para dar informações para o governo privadas por que o governo não fez isso ela mesma porque o assunto é extraterrestre e o governo não pode fazer nada extraterrestre uma entidade pública pode fazer isso que está fazendo isso com o intermediário do governo o que a True Clear Global está tentando descobrir como fazer os carros desaparecerem aparentemente você deixa na rua em São Paulo por alguns dias mas vai desaparecer mas como James Bond aquele filme que ele bateu num botão e daí sumiu o carro e depois apareceu em 26 de agosto de 2019 a academia anunciou uma iniciativa para construção de uma ferramenta inteligente compreensível para coletar analisar e reportar é uma ferramenta para catalogar 70 anos no setor e todos os lugares estão eles estão fazendo agora também não só 70 anos atrás depois em 19 de setembro de 2019 a academia anunciou que a History Channel vai projetar um segundo seriado com mais coisas interessantes sobre a academia e eles têm muito mais para dizer e até janeiro que o furacão sobre Washington já se moveu o pânico então quem sabe vai para frente em 17 de outubro um mês atrás a academia anunciou uma pesquisa cooperativa e acordo desenvolvimento com o comando de desenvolvimento de capacidades de combate do exército para a inovação de tecnologia para os veículos militares na terra o que isso significa? não é uma grande coisa essas pesquisas de cooperação que o dinheiro não muda de mãos eles trabalham juntos compartilhando informações mas lembra True Global True Clear Global mas envolve a tecnologia para o exército para cobrir os veículos de terra mas é coincidência isso que essas aeronaves que não são daqui tem essa habilidade de cobrir-se e nós tivemos muitos desses veículos sobre pesquisa durante 60 anos a True Global está cobrindo o exército e os materiais que podem tornar os veículos mais interessantes começa a entender o que está acontecendo aqui mas o mais importante das ações que eu descrevi são esses briefings particulares desses eventos do Nimitz que foram dados aos membros do congresso e ao presidente dos Estados Unidos nós não sabemos quantos desses relatórios ocorreram não sabemos quantas pessoas estavam presentes nesses relatórios mas sabemos que eles estão ocorrendo porque alguns reconheceram esses encontros à mídia foi em julho quando eu aprendi sobre isso quando eu fiquei sabendo eu tive que levantar dinheiro recursos para ir de Califórnia de volta a Washington D.C. teoricamente ninguém relocia de Califórnia para Washington D.C. mas eu sou um maluco e muitas pessoas sabem disso mas não era apenas para estar lá era hora de voltar para voltar no jogo para montar na bicicleta e andar como eu digo eu não sei se isso traduz mas eu juntei recursos voltei a Washington para lançar o vídeo podcast de Washington D.C. que é chamado The Disclosure Wine que vai começar mais tarde nesse ano é o primeiro podcast da história e será no meu escritório eu consegui um escritório não sei como é que eu consegui mas no escritório da imprensa que é duas quadras da Casa Branca eu posso ir no teto no andar de cima desse prédio e eu posso jogar uma bola de golfe e acertar a Casa Branca só para vocês verem como é perto um de vocês se formou um jogo vocês conseguem chutar uma bola de futebol chutando do telhado e imediatamente você seria atacado por lasers ou seriam lasers no seu corpo pelos seguranças da Casa Branca e se você tiver um clube de golfe ou então eu não subo lá desse prédio e não faço isso mas eu quero fazer um ponto aqui que é bem perto e isso vai acontecer mais tarde nesse ano 10 mil já consegui levantar mas se eu conseguir mais eu consigo câmeras melhores essa é a carta que foi enviada por Walker para a Marinha ao secretário da Marinha dizendo eu preciso de mais informações preciso de mais informações e daí quando ele não conseguiu a resposta ele foi ao político e ele reclamou que ele não estava obtendo informações ele queria dizer Mark Mark você não vai conseguir nada agora mas ele é um herói meu ele é um republicano e ele não fez nada porque estamos em 400 investigações tudo está acontecendo de uma vez mas isso é uma indicação do que poderia acontecer se as coisas se acalmam no meu escritório agora eu quero te levar de volta a 28 de maio de 2017 cinco meses antes da academia ser lançado e anunciar publicamente ao mundo e aos membros da equipe seria revelado e ao envolvimento de Robert Bigelow o empresário espacial que seria daquele projeto Robert Bigelow ele sabia que a academia seria anunciada publicamente em cinco meses ele sabia o seu relacionamento com a academia seria revelado eventualmente nos artigos do New York Times por duas décadas a Bigelow Aerospace teve um contrato com a NASA que é a National Aeronautics and Space Administration com os meus colegas que 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 é nunca uma resposta certa para pesquisar e construir habitados flexíveis para viver no espaço depois de anos e centenas de milhões de dólares o primeiro habitat flexível foi testado na estação de espacial internacional Uma revista foi entrevistada, 60 minutos foi entrevistado, entrevistou o Robert Bigelow e eles não dão as perguntas. Só o assunto que vai ser discutido é o fenômeno de OVNI, OVNI volta a 1990, ele estava envolvido e Bigelow sabia que ele seria perguntado sobre o seu interesse. Ele tinha muito tempo para decidir como ele responderia. E esse repórter, naquela noite de domingo, na frente de milhões de pessoas, e ele fez uma escolha histórica. Alguns, vocês já devem ter ouvido, vamos tentar de novo, e vamos tentar de novo com legenda em português. Do you believe in aliens? I'm absolutely convinced, that's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an eating presence. And I spent millions and millions, I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject. Is it risky for you to say, you know, in public that you believe in UFOs and aliens? I don't care. You don't worry that some people will say, did you hear that guy? He sounds like he's crazy. I don't care. Why not? It's not going to make a difference. It's not going to change reality of what I know. Do you imagine that in our space travels we will encounter other forms of intelligent life? You don't have to go anywhere. You can find it here. Yeah. Where exactly? It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Uau. É traduzindo, embaixo do seu nariz, quer dizer que está aqui. Só estou checando. Naquela noite, Robert Bigelow, ele contou ao mundo que tinha presença extraterrestre engajando com a raça humana, agora. E quando ele foi perguntado se ele estava preocupado que as pessoas se preocupavam sobre seus comentários, eles disseram que não estou nem aí. Então, para vocês, alguns de vocês, alguns de vocês mais antigos, que têm o interesse de filmes antigos americanos, é o segundo, quando Clark Gable disse a Vivian Lee em 1939. Ele disse, quando ele repetiu a mesma coisa, não estou nem aí, desde a sua entrevista, não teve nenhuma repercussão a seu contrato com a NASA, não foi afetada de nenhuma forma, e as suas declarações não foram refutadas por ninguém no governo dos Estados Unidos, isso não está ridículo, não está aí. É tipo Natal, e o Papai Noel, e o que os ovinhos de Páscoa têm a ver com Jesus Cristo, é como isso. Desde a sua entrevista, desde a sua entrevista, nenhuma repercussão. Por que ele fez isso? O grupo de pesquisa Paradigm acredita, que a To the Stars equipe está operando com certas restrições colocadas pelos apoiadores dentro do Departamento de Defesa. Eu não tenho nenhuma ideia de quem eles são, mas tinham muito apoio dentro do Departamento de Defesa para que esse grupo fosse formado. Eu acredito que tem muita gente no complexo de inteligência militar e que eles poderiam se aposentar em Aruba e nunca mais ninguém ia saber deles. Então, essas restrições, eles não podem pegar nenhum acordo de não divulgação, informações classificadas, seria traição, você iria para a cadeia. E mesmo dizer extraterrestre, você não pode falar, eles nunca vão dizer extraterrestre. Você pode apertar o nariz e mesmo assim eles não vão dizer, eles precisam ficar no meio do caminho. E também, eles não podem dizer que nenhum evento que eles estão falando tem origem extraterrestre. Eles vão até a linha e depois eles voltam. Eu entendo. E eles devem ser respeitados por isso. AJ e nós sabemos todas as perguntas a perguntar a eles, todas as perguntas boas. E o motivo é que eles não nos ligam e eles não estão nos ligando, porque eles vão dar um vídeo, talvez, onde eles podem controlar as perguntas, mas eles não tomam perguntas nossas, porque eles não querem mentir. Isso seria ruim e afetar tudo o que eles estão tentando conquistar. Eles comentam e... Então, eles não podem falar. Tudo bem, eu não me importo com isso. Robert Bigelow estava envolvido com a NASA, desse programa de identificação, mas ele não é um membro do Two Stars Academy. Ele não está restrito por essas restrições. A Paradigm Research Group acredita que ele disse que os extraterrestres estão aqui agora em 60 minutos, 60 minutos, porque é isso que os membros com os quais eles estão conectados, eles não podiam dizer. Você consegue entender? Então, quando eles... Então, se eles têm que ficar nessas restrições, nós entendemos. Eles estão falando sobre extraterrestres, eles são verdadeiros, eles estão aqui. A maioria das pessoas não conseguiu descobrir isso, mas acabei de descobrir isso por você. O que podemos concluir? Alguns minutos... O que podemos concluir desses eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos desde 11 de outubro de 2017? A conclusão mais importante é que uma massa crítica de pessoas dentro do Departamento de Defesa que eles fizeram, e algumas agências, eles fizeram, eles fizeram, tomaram uma decisão de apoiar esse movimento de defesa de divulgação pública. Eu estou incluído nisso e colocando, estão colocando pressão para que eles divulguem tudo sobre extraterrestres. Isso custou 3 milhões de reais, 42 testemunhas de países, os congressos do congresso, é como uma que nós não tivemos na América desde 1968. Um julgamento, uma audiência, Wilson Pickler, ele falou para esses membros do congresso e deu uma descrição por que é importante sabermos a verdade e eu estou feliz que ele fez isso. O impacto completo no movimento de defesa de divulgação foi atenuado pelos eventos políticos extraordinários em Washington envolvendo a presidência e as duas casas do congresso e o senado. E quando a confirmação da presença extraterrestre engajando com a raça humana, a divulgação. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Eu esqueci da mensagem. A mensagem que eu quero apresentar aos brasileiros, porque eu sei que você vai contar a todo mundo e você vai divulgar a todo mundo, é isso. O evento mais importante é a confirmação formal de uma presença extraterrestre engajando com a raça humana, está chegando perto. É isso que um chefe de estado vai anunciar que isso se tornará e poderia acontecer em 2020, talvez um ano apropriado, porque 2020, até em português, 2020, representa uma visão perfeita. Agora, durante a história, tem muitas mudanças de paradigma, desde 1900, essas mudanças aumentaram em frequência, que é que nossas vidas são muito complicadas e estamos tão estressados. Talvez você não esteja estressado, mas nós estamos estressados lá em cima, muito estressados. E uma das mudanças de paradigma foi a investigação científica da natureza do átomo, que começou no início do século XX. Cada mudança de paradigma apresenta à raça humana a oportunidade de reestruturar o mundo para melhor ou para pior. Muitos caminhos e opções se tornam possíveis. A física atômica e a bomba atômica foram usadas na Segunda Guerra Mundial em seres humanos. Essa era uma das opções. Isso é importante. O grupo Paradigma acredita que essas bombas atômicas criaram uma mudança na natureza e forma de engajamento de extraterrestres com a raça humana. Essa mudança se tornou aparente em 1947, nos céus das nações ao redor do mundo. Muitos diriam que isso é um pouco, é meio maluco, mas eles não me mandam e-mail. Esses extraterrestres não entram em contato comigo, não me abduziram, mas eles não fazem isso. Me leva daqui. É isso que eu gostaria, mas não. Isso não aconteceu. Aqueles que questionam a minha razão precisam saber. Nós temos uma metáfora, uma rocha, uma evidência que as naves OVNIs estão nas bases e estão desligando todas as mísseis. E eles fizeram muitas vezes e fizeram na Rússia, fizeram na União Soviética. E eles todos estão ficando malucos, estão chamando os comandantes, o que está acontecendo? E os mísseis começam a desligar. Nós temos 20 testemunhos, pelo menos agora. O livro está traduzido em português, chama-se Terra Vigiada. O que ele acabou de mencionar está ali à sua disposição, como disse o Paulo Guedes. Para vocês movimentarem a economia brasileira. Essas testemunhas vieram aqui e deram uma conferência, de onde vai ser o meu podcast. Escreveram livros e o governo disse, não diz nada. Agora, eu estou pensando que essas terrestres estão fechando os nossos mísseis e quando a aeronave vai embora, eles ligam os mísseis de novo, sem problema. Mas há alguma coisa que eles tenham feito. E você vai gostar disso. Nós sabemos de um incidente, talvez dois, um na União Soviética, porque eles são piores do que a gente. Mas isso pode ter acontecido que os ETs agiram de forma diferente. Os agentes estavam descansando, tomando café e a segurança estava lá, muito confortável e ninguém. Eles estão no meio de nada. A aeronave vem e liga os mísseis. E os oficiais tiveram que vigilar chaves, mas não nessa casa. E eles estavam ficando malucos, eles vão lançar, nós não podemos parar. Vai ter uma guerra nuclear, o final de todas as nossas... Talvez menos a América do Sul, acho que eram os russos, os chineses e as pessoas que sobrariam, viriam à América do Sul e viveram aqui. E a comida que você tem aqui é fantástica. Mas talvez não, você não pode contar com isso. Essa é uma mensagem? Então, quando eu digo que as bombas atômicas estão... A evidência está muito poderosa. E nosso governo vai dizer, mas... Nós vamos conseguir esta informação. Nós vamos conseguir. Então, com isso em mente... Então, em 1947 começou a era moderna do fenômeno aéreo não identificado. Ele volta há muitos anos, eu fui em três, o Nick foi em vinte. Um saiu agora, ontem à noite, chamado... É sobre o Nick Pope e o John Podesta, o presidente. Tem muito mais para vir. Então, tem os alienígenas antigos. Eu estou interessado nos alienígenas modernos. E é a era moderna que nós estamos, a não ser que você seja a sua vida inteira, a não ser que você tenha mais de 72 anos. E também começou o embargo da verdade, nessa época, que está em vigor. E os... Estão buscando a verdade e muitos de outros sem dinheiro. No tempo livre, com pessoas dizendo, você está maluco, nada disso existe por 70 anos. E eu sei o sacrifício que essas pessoas fizeram para desafiar a verdade com relação à política do governo, O governo que tem armas nucleares e o exército mais poderoso do mundo, não tem sido fácil. Mas isso começou em 1947 e a confirmação formal da presença extraterrestre será a mãe das mudanças de paradigma. E será um portal levando a um mundo novo. Isso é claro. O que não é claro é o que esse novo mundo vai parecer e quem que vai formar esse mundo. O grupo acredita que a divulgação poderia iniciar a melhor idade de reforma na história humana. Reformar todos os níveis de governo, agendas institucionais e relacionamentos internacionais. Se os cidadãos das nações, que incluem o Brasil, não aproveitam a oportunidade desta tecnologia extraordinária, dos computadores pessoais conectados à internet, que é conectado ao sotélite, que essa é a comunicação global, que você permite que você fale com alguém do outro lado do mundo imediatamente ou ir ao seu website. E se é em coreano, você pode traduzir diretamente para o português. Você pode traduzir 200 línguas em qualquer lugar. Você é parte de uma coletiva global. Você tem um poder. Eu admito que os vídeos do cat são engraçados. Eu gosto dos vídeos do cat que são engraçados. Está muito mais da internet do que os cat videos. Nós nem começamos a tocar o poder da internet. E os governos esperam que você não faça isso, que você apenas assista os vídeos dos gatos e não se juntem na internet e não faça as coisas que eu quero fazer. Você vai ter que fazer. E logo, use essas tecnologias para certificar as suas necessidades. Porque o mundo será restruturado, se você não fizer isso, o novo mundo será restruturado por aqueles que estão no poder, no mundo antes da divulgação. E eles não se importam com o que você pensa. Então, você veja o desafio. Eu sei que algumas pessoas estão acontecendo. Isso vai acontecer, mas logo eu não estarei aqui. Os meus filhos vão fazer isso. Eles são inteligentes, são bons com computadores. Eu entendo isso. Mas deixa eu enfatizar. Se você vivesse mil vidas, você não testemunharia nada do que está acontecendo nesta vida. Eu te convido a pensar sobre o que você vai fazer no dia seguinte, o ano seguinte, depois da divulgação. Como que você vai participar no novo mundo depois da divulgação? Que reformas você vai adotar? Que novas informações que serão reveladas? E novas tecnologias extraordinárias? E por último, você pode pensar de como você vai responder se o contato formal com extraterrestres acontece algum tempo depois da divulgação. E eu não digo o contato secreto quando eles entram no teu quarto e te levitam sobre o seu quarto e pela janela sem abrir a janela e levam para jogar xadrez, canasta e voltam. Eu não digo esse contato, eu digo contato aberto, onde eles estão interagindo com os governos. Nós vemos, estamos vendo, ouvindo e é um jogo que o jogo aconteceu, que está começando. A estimativa para isso pelo Paradigm Research Group é dois anos. Se a crise política se resolve nos próximos três meses, que eu acho que vai se resolver, a Two Stars Academy vai decolar, muita coisa vai acontecer e podemos ter a divulgação em 2020. 2020 é muito... Então, 2022, então vai, saia, compre a maior televisão que você conseguir, 75, 4K de alta definição, porque você vai querer assistir tudo, tudo o dia inteiro. E o show que você vai assistir, que você pode escolher participar, será o melhor show na Terra. Obrigado. Deixe as perguntas começar. Ok, vamos para as perguntas. Ok, muito bom, Steve. Agora, dez perguntas, aqui alinhadas, os perguntadores, quem chega antes, formam o corpo de dez. Aqui, por favor. Outstanding. Primeira pergunta, quem são os dez, segunda, terceira, quarta, quem são os dez? O senhor fala que estuda o fenômeno há 23 anos e, dentro da sua exploração, o senhor nos comunica que há grandes evidências da intervenção dos ETs, nos mísseis, bombas, etc. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Após o advento de Roosevelt, em 1947, através da engenharia reversa, o seu país, os Estados Unidos, têm dado um passo bem longo na conquista espacial, especificamente dos programas Mercury, Gemini, Apolo, que levou o homem à Lua, e especificamente com Apolo 13, que, segundo o relato que a gente tem, ela sofreu uma interferência dos extraterrestres, porquanto os Estados Unidos estariam levando material bélico para a Lua. É isso. Muito obrigado. Deixe-me dar meus comentários. Deixe-me dar meus comentários. Primeiro, Teve uma guerra fria de 44 anos, que nós sabemos, nós vivemos com isso, e quase tivemos uma guerra nuclear em... E temos muita sorte de ainda estar aqui, quase. Mas teve uma outra corrida. Tem um livro chamado... Livros Mágicos Somente, Ryan Wood, e dá evidência para 75 acidentes. Os Estados Unidos não é a única nação que tem acidentes com ETs, com OVNIs. Em alguns casos, como a África do Sul, o que eles poderiam fazer isso? Eles deram para nós. Se alguma coisa se acidentou perto da Rússia, eles dariam para eles. Eles têm o poder, a habilidade para fazer isso. E teve tecnologia extraterrestre corrida para isso no mundo. E você sabe que a primeira coisa que precisamos saber é colocar armas. Não é para te dar melhores lavadores de louça. Então, se eles têm um poder de energia, a primeira coisa é fazer uma arma. Que significa que talvez tenha tecnologia extraterrestre, uma corrida de armamento, porque eles não contaram nada. A Rússia, China, China e... O ponto é que as armas nucleares... Então, talvez não faça grande diferença, mas vai aumentar a paranoia, que aumenta a espionagem, e o complexo de espionagem que a China cumpriu, construiu. Não é só como fazemos nossos cornflakes, mas os programas nucleares, tentando descobrir o que estamos fazendo com as coisas de ETs. E isso está acontecendo além do armamento nuclear. Eu entendo isso. Essa ideia de que não temos a necessidade de saber isso e que não podemos manejar essa verdade, eu já vi o suficiente que eles não conseguem lidar com essa verdade. Eles não conseguem lidar com isso. Eles estão lidando com isso muito mal. Tiveram segredos nucleares por muito tempo. Eles fizeram 806 mil bombas nucleares e derrubaram em duas cidades. Eu digo aos governos, conte para nós. Tire essa carga, deixe a gente carregar essa... Nos nossos 7 bilhões, nós vamos descobrir essa tecnologia, essa é a terrestre. Mas não sei como isso vai acontecer, que é uma grande pergunta. Estamos tentando descobrir as informações. Boa noite. Meu nome é Suzana. Eu queria saber o seguinte. O presidente Trump, presidente da França, da Rússia, da China, eles estão querendo fazer bases fora da Terra. Essas bases seriam próximas ao planeta? Seriam para se proteger de um país para o outro? Ou seria para, entre aspas, defender a Terra de algum ataque alienígena que eu não acredito? Mas, enfim... O que seria isso? É uma boa pergunta. Vamos primeiro entender uma coisa. Eu não estou tentando ser negativo, mas não podemos nos defender de um ataque alienígena. Eu sei que queremos pensar que podemos fazer isso, porque é inconfortável saber disso, que não há nada que você possa fazer. Então, é o equivalente... É o equivalente... É o equivalente... É o equivalente de um... De uma escola infantil... Primário, escola primária, com revólveres de água, eles podem se defender contra o exército brasileiro. Então, é zero. Então, passamos disso. Nós temos... Todas as nações têm um programa espacial secreto? Todos têm. Estamos colocando satélites num espaço com projeção militar? Uma das coisas que eu gosto de contar nessa história é sobre os satélites e a guerra espacial, que é parte do seu jogo. Sete anos atrás, os chineses, que estavam competindo conosco economicamente no espaço, eles têm milhões de pessoas e não querem ficar para trás, eles queriam mandar mensagem para os Estados Unidos. Então, atiraram um míssil e atiraram um míssil deles, para que os americanos soubessem que eles podiam explodir um satélite. E isso espalhou... A órbita está cheia de destroços, talvez tenha garrafas de plástico lá. Então, a América falou, isso é ridículo, mas você não consegue nos amedrontar. Então, qual que foi a resposta? Um summit? Cortar relações, talvez? Tarifas? Que nunca é uma boa ideia. Não, os Estados Unidos fez o que vocês fizeram. Atirou um satélite e atirou um de nossos. Então, você corta o teu dedo, eu também vou cortar o meu dedo. Esse é o nível de consciência intelectual que está controlando os militares mais poderosos do mundo. Ainda bem que você mora aqui. Que é muito maluco lá em cima. Recentemente, por causa de toda a intensidade das pessoas que estão com histórias interessantes, para essas audiências grandes para falar sobre os espaços reais e espaciais. Temos bases aqui, temos bases ali, temos pessoas indo para Marte, voltando para... Estão indo por portais e estão tendo uma vida. Isso é entretenimento. Eu acredito nisso? Eu acredito nisso? Eu acredito nisso? Eu acredito nisso? Não. Eu acredito nisso? Na viagem, pelo tempo, teleportagem? Mas temos uma... Nós temos aeronaves sem gravidade e nós podemos construir uma base na Lua. Mas porque o governo não conta para nós o que está acontecendo? As pessoas estão vindo para nos contar? Eu sei. Isso não está ajudando. Mas é a culpa do governo. Eu convidaria todos a ficarem calmos. Não se desesperem. Vamos saber logo. Geralmente eu pergunto por que eles pararam de ir para a Lua? E muitas vezes por que eles pararam o programa do Space Shuttle? E como resultado disso, para chegar à estação espacial, tivemos que usar os foguetes russos, que é estranho. Eles sabem, eles são um inimigo mortal. Qual que é o problema disso? Algumas pessoas disseram que os alienígenas nos disseram que não poderiam vir mais para a Lua. Deixa eu te dar uma explicação possível. Estamos estudando antigravidade desde os anos 50. O Congresso está decepcionado com o orçamento que eles têm que gastar, enquanto que custa para ir ao espaço. Eles queriam parar, mas o governo disse sim. Nós temos antigravidade, então não precisamos disso. Vamos dar uma desculpa financeira. Depois vem o programa espacial, isso continua por anos. E quando chegamos na tecnologia antigravitacional, que está coberto, infelizmente, alguns dos... Nós perdemos 12 aeronaves, 12 aeronaves, 12 aeronaves, 12 aeronaves. Vamos parar isso porque é um problema de relações públicas. Deixa eu colocar assim. A divulgação começa numa sexta-noite. As 9h30. As 9h30. As 9h30. As 9h30. As 9h30. Os californians voltam. O presidente vai... Vai dizer que teve a presença extraterrestre que nós poderíamos ser. mais tarde, isso é a divulgação. 20 minutos depois, eu digo que alguns homens em uniforme virão a cada astronauta que morreu, eles vão dizer, você aprendeu. Nós temos ET's aqui. Logo você vai saber que temos tecnologia avançada antigravitacional e você vai ficar triste em saber que os seus filhos morreram nas astronautas. Aqui tem um cheque de 3 milhões de dólares. Não tem nenhuma divulgação, não divulgação aqui. Você pode falar. Talvez 10 milhões. Nós perguntamos que você seja gentil conosco. Você está começando a ver o conflito interno, a esquisitice, a loucura que dura tanto tempo, que milhões de dólares estão sendo gastos. Isso precisa terminar. E essa é a resposta a essa pergunta. Uma mais? Duas mais? Eu não consigo dar respostas curtas, não está no meu DNA. É relacionado à tecnologia reversa, a tecnologia para levar ET para casa. Você acredita que já descobriram uma forma de fazer a tecnologia reversa aqui na Terra? Ah, sim. Eles já têm. Nós filmamos. Nós já vimos. Muitos filmes são de anos atrás. E outra coisa que você precisa saber, que a América é grande, você é maior. Exceto a Alaska, esqueça a Alaska. Nós temos um grande deserto lá e nós temos facilidades subterrâneas que você não acredita. S4. Estou falando sobre facilidades, instalações que construíram durante setenta anos. E tem pessoas que nunca viveram, que têm doutorado, o que poderia ser melhor do que embaixo da terra? A confidencialidade, eles têm as... Eu tenho quase certeza que eles têm, as aeronaves. É como a engenharia pode ser feita no sistema. Esses discos não usam o combustível que nós usamos. Eles estão usando fontes de energia. Porque eles são antigravitacionais, se você puder negar a gravidade, você pode voar com uma bateria de nove volts. Mas quanta energia leva para negar a gravidade? Nós não sabemos, nós podemos ver a sua aeronave, mas não sabemos onde a energia está, a não ser que consigamos testemunhas de alto nível. Mas é possível que eles tenham grande progresso. Agora, há milhões cientistas que poderiam ajudar no domínio público, porque não tem nenhum problema, não tem ETs. Mas se essa energia é tão boa quanto dizemos que é, ele poderia ver o preço dos elétrons. Então, se a tua eletricidade vai reduzir a tua conta de eletricidade, tudo custa dinheiro. A energia está no custo de tudo. Esse custo vai no bolso de todos os oligarcas e bilionários de petróleo. É capitalismo, ok? Faça o quanto dinheiro você puder. Mas e os centenas de milhões de pessoas que existem? E as favelas em São Paulo, que eu voei por cima, nós não conseguimos lidar com isso. Nunca podemos conseguir água suficiente porque a população, a Pentágono diz que tem guerra sobre água potável e não vai ser suficiente. E que se essa energia, essa tecnologia, poderia derrubar o preço e poderíamos lidar com esses problemas e não é... Isso não é fantasia, isso não é fantasia científica. O governo escondeu por 70 anos. É quanto sofrimento humano poderia ter sido evitado, eles sabem disso. É difícil para eles para vir e dizer a verdade. A primeira pergunta é por que você não contou para a gente antes? As pessoas que já fizeram isso já morreram e eu não estava envolvido. Se você é um líder político, você não quer responder essa pergunta. Então, estamos presos entre uma mentira e a realidade e o governo no meio. A última pergunta. Boa noite, meu nome é Felipe. Como nós estamos muito próximos ao desacobertamento, está aí, está na porta, acho que a gente já está com a massa crítica criada toda. Minha pergunta é a seguinte, qual o seu receio em relação a nós estarmos sendo orquestrados pela própria criação do Today Star Academy? Todo o embargo que os Estados Unidos fez até hoje, então ele está orquestrando isso tudo para que a verdade ela venha, mas ela não venha da forma que nós sabemos que ela existe. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Bem curtinho, bem curtinho, bem direto. A divulgação, nós todos temos uma ideia de como queríamos que a verdade viesse a nós. A história não funciona, não funciona assim, é muito complicado e vai acontecer do jeito que vai acontecer. Eles não estão perguntando a mim, o meu conselho, eu acho que deveria acontecer de uma forma, mas a academia e essa manobra nessa hora... Olha, deixa eu colocar assim, se a Hillary Clinton tivesse ganhado, a Two Stars Academy teria anunciado aqueles artigos do New York Times, a Hillary Clinton teria entrado na Casa Branca e se ela quiser me corrigir, ela iria ao Pentágono e ela iria dizer, meninos, acabou. Vocês vão me dar tudo o que eu quero saber, bases, planos, programas classificados, eu quero saber tudo. E se você não me der, eu vou despedir cada um de vocês e vou substituir-os com outro grupo de homens e vou perguntar a mesma coisa. E teremos a divulgação três anos atrás, eu estou sério, é isso que a Hillary ia fazer, mas a história interveio e a história faz isso, você tem que ter paciência. Como eu disse, 2020 parece bom, o contato aberto em 2022, e se sabe onde eu estarei, estarei com muitas pessoas com muita champanhe, sendo... Pé quebrado, pé quebrado. Aê, Steve! Você fala um pouquinho demais, mas está tudo bem. Desculpa o meu tomba aí, pé quebrado, está difícil. Meus amigos, a última parte agora vai ser realmente chocante. Porque vocês ouviram Nick Pope, Stephen Bassett, falarem bastante do Pentágono, não ouviram? Do Luiz Elizondo, não ouviram? Do A.A.Tip, não ouviram? Pois bem, o Luiz Elizondo, o ex-agente sênior do Pentágono, agente de inteligência, que saiu atirando, revelou os vídeos, fez tudo, mandou uma mensagem para vocês, e vocês vão assistir agora. Porém, antes, eu queria falar de uma nova iniciativa. Rodrigo, pode apagar a luz aqui na frente, por favor? Eu viajo por muitos lugares, para pesquisar ufos. Agora mesmo, recentemente, tive com o Tony, levando um grupo para a Amazônia. Nós alugamos um barco, demos uma volta para pesquisar ufos. Bom, a gente já também foi para a Inglaterra para pesquisar agroglifos, serro e torco, por aí vai. Aí eu decidi fazer o seguinte, porque as pessoas me falavam assim, Giovaer, você está indo para a Amazônia para pesquisar ufos? Estou. Posso ir com você? Pode. Ou então eu anuncio, eu estou... Ou então eu anuncio, eu estou...